Esse balanço, com uma grata sensação de dever cumprido, mas eu não poderia terminar sem a maior das homenagens e o maior dos agradecimentos ao governador Marconi. Governador, tudo isso aconteceu porque houve de sua parte confiança, respeito, apoio, transparência e afinidade. Muita afinidade. Essa foi a base de uma relação que teve como único objetivo ser os resultados que hoje escolhemos em Goiás. Mas houve, acima de tudo, liderança. A sua liderança. E não há quem possa mudar essa realidade. Goiás venceu a pior crise que este país já viveu. Graças a Deus, mais uma vez, graças a sua liderança, graças a sua visão, graças a sua coragem e graças a sua determinação. Pra mim, nesse momento, eu só posso lhe dar os parabéns e lhe dizer muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade que tive de viver isso tudo, crescer com tudo isso, profissional e pessoalmente. Obrigada.